Hop e Catnap vão se casar. Você pode beijar a noiva. Eu te amo. Olá. Que beleza. Querido, o que aconteceu? Afaste-se. Ah, princesa. E eu? Ele escolheu outra pessoa. Você aceita ser minha namorada? Não. Venha pro casting. Até mais. Tchau, tchau. Precisamos de um look pra princesa Lulalilu. Desenhe os olhos. Seque sob a lâmpada. Estilize o cabelo. Agora escolha um tecido. Costure tudo junto. Vista boneca. Adicione um espartilho. Amazing. Recorte a forma. Costure o babado. Feito. Ela é a princesa dos doces. Hora de começar. Servos? Sim, minha princesa? Ao seu serviço. Primeiro concorrente. Estamos esperando. Meu prato exclusivo. Pizza. Aproveite. Eca, nojento. Não quero. Próximo. Oh, não. Que pena. Que cheiro. Segundo concorrente. Você gosta de truques de mágico? Deixa eu te mostrar. Vamos cortar ao meio. Pare com isso imediatamente. Seu malandro sem vergonha. Vá para casa agora mesmo. Socorro. Que casal. Um buquê para a princesa. Elas tiram tão bem. Eu vou cantar. Mova-se. Quem é a mais rica deste país? A princesa dos doces. Você conseguiu. Viva. Ei, Buddy. Primeiro, me dê uma coroa. Ok. Ah, sorvete. Yummy. Tive uma ideia. Ótimo. Vamos fazer isso. Corte o waffle. Pressione o sorvete. Adicione os cones. Prepare os granulados. Adicione uma miçanga. Coloque sobre o travesseiro. Uau, uma linda coroa. Eu quero. É cara. Compre, compre. Eu vou gastar tudo que eu tenho. Quanto? Você consegue ver o preço? Mãos ao alto. Isso é um assalto. O que diabos? Polícia. Rápido. Não há tempo. Ah, quem é esse? Acalme-se. Sou eu. Ufa. Ótimo. Vamos pegar a coroa. Rápido. Pare aí. Você não pode escapar. A coroa. Essa aqui combina comigo. Vocês estão presos. Mostre sua cara. Você vem com a gente. Ladrão. Passe. Vamos tirar uma foto. Catnap está com problemas. Oh, meu Deus. Aqui está minha impressão digital. Agora, algema. Sente e pense, amigo. Oh, não. Meu amor, está em perigo. O que eu devo fazer? Oh. Não chore. Nós vamos ajudar. Vamos fazer uma furadeira. Remova os anéis. Pinte o cone. Cubra com laca spray. Ponta a ponte aguda. Aqui está a entrega. Descarregue. Cole nas rodas. Ajuste o suporte. Instale a broca. Painel de controle. A broca vai ajudar a libertar Catnap. Obrigada. Equipamento sério? Vamos lá. Eu vou te salvar. Uau. Algo interessante está acontecendo. Hopp está determinada. Uhul. Ela conseguiu. Bom trabalho. Pare aí. Eu preciso me esconder. Liberdade. Princesa. Meu amor, eu salvei você. Me deixe em paz. Ele não me ama. Está tudo bem. Eu vou me vingar dela. Vou precisar de donuts. Estou tão alto. Lalilo vai ajudar. Despeje um pouco. Pegue um anel. Frite em óleo. Ótimo. Cubra com glacê. Pinte. Vamos fazer quatro. Prepare as impressões. Recorte com cuidado. Adicione uma cenoura. Decore com corações. Desdobre a caixa. Coloque o forro por dentro. Embale os donuts. Aqui está, Hoppy. Obrigada. Eles vão ajudar qualquer um a se apaixonar. Quem eu devo escolher? Serve ele. Vamos começar. Poção do amor. Vou acrescentar um pouco. Ótimo. Hora de servir. Você gostaria de alguns donuts? Uau. Meu favorito. Delicioso. Você é tão bonito. Funciona. Vamos nos abraçar. Ei, meninos. O quê? Onde ela está? Que beleza. Beijinho, beijinho. Siga-me. Ok. Ah! Vamos lá. O que você quer dizer? Uau. Desça até nós. Não. Preciso de uma revista. Good. Atenção. Olha. Você ama ela. Entendeu? Sim. Querida. Muah. Muah. Agora vamos. Precisamos de bandanas. Ei, a saia dessa. Vamos fazer medições. Coloque o molde. Escolha a ferramenta. Recorte com cuidado. Cole em uma fita. Aqui estão os disfarces. Agora não seremos reconhecidos. Onde está nossa princesa? Sentada no banco. Você é tão linda. Ah! Não toque nela. É melhor eu me esconder. Que luta. Ninguém quer ceder. Ela é nossa. Pra onde ele foi? O que está acontecendo aqui? Ah! Nós amamos você. Querido, onde você está? Te peguei. Vamos. Vamos. Lali Lumi, ajude a encontrar a princesa. Ah, pirulito. Pegue um doce. Passa a brilhar. Instale o sensor. Escolha um canudo. Torça com cuidado. Pegue um cordão. Adicione um painel. E um aperto prático. Está pronto? Aqui vai você. Com isso, certamente vou encontrar a princesa. Vamos fazer isso. Acho que encontrei algo. Uhul! Ela está aqui. Não. É uma festa de aniversário. Candy, querida. Você está aqui? Ah, não. Bolo! Eu não queria. Foi sem querer. Homem mau. Você estragou a festa. Ah, me deixa aí. Ah! Nelly puxou pra algum lugar. Ufa! Ninguém está aqui. Princesa! Estou indo. Ah, onde você está? Sinal fraco. Ah! Encontrei. Vamos ver. Opa! Oh, meu Deus. Lá está ele. Ah! Ufa! Por pouco que eu escapei. Preciso continuar procurando. Interessante. Acho que eu estou no lugar certo. Vamos dar uma olhada. Oh, não. Candy está em perigo. Deixa que a T-Nap impasse. Algum! Lalilu, você pode me ajudar? Não se preocupe. Escolhe uma ferramenta. Forme o coração. Prepare os balões. Insira os palitos. Selecione uma tinta. Escreva uma mensagem. Pegue o brilho. Aplique uma camada de esmalte. Enrole com uma fita. Agora direto para a princesa. Funcionou! Oh, querido! Eu sidi tanto a sua falta. Pare de interferir. O quê? Por quê? Eu vou te salvar! Você está bem? Aham. Não faça isso! Please. Solte! Ai! Ops! Você está bem? Vamos correr. Eu não vou deixar você ir. Ei! Eu preciso pará-los. Eles estão muito altos. Não consigo alcançar. Socorro! Espera. Eu tenho um trabalho para você. Olha! A princesa! Nos braços de outra pessoa. Ela é minha. O que há dentro? Um marcador brilhante. Pegue uma mola. Pegue um alfinete. Uma excelente dica. Prepare as tampas. Cole o corpo. Corte o fixador. Vamos parar o catnap. Aqui vai você. Aqui estão eles. Mãos ao alto. O importante é não perder. Toma isso! Você não pode me pegar. Você não vai escapar. Renda-se! Opa! O carro encolheu! É, vou me esconder atrás da árvore. Toma isso! Prepare-se! Meu amor! Eu vou te salvar! Ninguém vai te salvar! Oh, meu Deus! Adeus! Este é o fim! O trabalho está feito! Alguém deixou cair alguma coisa! Eles são tão fofos! Eu vou ficar com eles! Meus brinquedos favoritos! Olha, uma novidade! Uau! Tô, que ideia! Melhor presente de todos! O que? E nós! Tchau, tchau! Lolilu, salve Hopi! Ok. Vamos transformar Hopi numa garota! Não! Good! Pinte o cabelo dela! Seque! Uau! Cor favorita! Ok. Experimente! Uau! Coloque as polainhas! Feito! Yeah! Hora da escola! Meu armário! Uau! Tudo o que eu amo! Ótimo! Ai! Você me assustou! Sai da minha frente! Ei! Você não é bem-vindo aqui! Mas por quê? Curta para ajudar Hopi! Ei! Deixa em paz! Não! Sim! Vá embora, Dog Day! Tudo bem! Você tá bem? Obrigada! Ele é meu herói! Estou apaixonada! Vamos fazer um diário! Recorte as peças! Vábre ao meio! Capadura! Adicione orelhas! Cole uma foto! O diário está pronto! Minha primeira lição! Olá, crianças! Vamos começar nossa aula! Ei, Bob! Jogue um pedaço de papel em Hopi! Ok! Ai! O que é isso? Ah! Um diário? Vamos ver! Vamos contar pra todo mundo! Hopi está apaixonado por catnap! Me dá meu diário! Não chora! Eu ajudo! Ok! Eu vou te pegar! Devolve! Eu não vou! Não é seu! E daí? Aqui, pegue! Obrigada! Você quer ver? Yes! Vamos mudar o visual! Boa escolha! Lave o rosto dela! Olhos verdes! Pegue a fita! Passe-o! Remova o excesso! Prepare o biflex! Costure as peças juntas! Coloque o distintivo! Pronto! Obrigada, Lalilu! Ufa! Tem tempo! Uma corrida! Quem é o mais rápido? Vai! Uau! Que rápido! Eu tive uma ideia! Toma isso! Ai! Isso dói! Oba! Isso é a primeira! É a melhor da escola! Agora a basquete! Segure a bola! Ok! Uau! Uau! Ela é incrível! Muito bem! Obrigada! Isso é legal! Ah! Que horrível! Você gosta de flores? Yes! Escolha! Ok! Eu não gosto de nada! Não se preocupe! Tive uma ideia! Lalilu, socorro! Que tal uma cenoura? Ótimo! Faça um buquê! Pegue um pedaço! Adicione detalhes! No forno! Escove! Embrulhe o buquê! Feito! Para a Hop! Obrigado! O que é isso? Surpresa! Tadá! Eu adorei! Em que nós vamos brincar? É um ótimo jogo! Acerte todos os pátios e ganhe um prêmio! Fácil! Muito bem! Tudo por você, querida! Você é muito fofo! Bugá! Eles são tão fáceis de assustar! Onde está o Dog Day? Uau! Uma bola! Eu tive uma ideia! Lalilu, me ajude a me vingar do Dog Day! Ok! Pegue uma bola! Pinte de verde! Desenhe uma faixa! Prepare a base! Monte a estrutura! Adicione na parte inferior! Um boné de cores vivas! Feito! Obrigada! Aqui estou! Vamos nos vingar do Dog Day! E aí, quem está aí? Parece quieto! Pare aí! Eu não vou! Ahá! Peguei! Por favor, não! Eu voltarei! Ele teve o que merecia! Escolhe uma boneca! Mude a cor dos olhos! Bom! Atualize o penteado! Base verde! Adicione alguns fios! Orelhas fofas! Faça um padrão! Bluza estilosa! Experimente! Saia combinando! Sapatos confortáveis! Muito bem! Obrigada! É dia do jogo! Catnap é o melhor! Está prestes a começar! Você vai perder! Não! Vamos ver quem ganha! Estou pronto! Ok! Vamos! Me dê a bola! De jeito nenhum! Uau! Oh! Não! Toma isso! Isso é contra as regras! What? Tiro decisivo! Ok! Tenho que me esforçar mais! Vamos mirar! Oba! Catnap vence! Muito bem! Obrigado! Que azar! Minha querida Hopi! Você aceita se casar comigo? Sim, eu aceito! Uau! Vamos nos preparar! Uau! Um casamento! Amo você! Vamos detê-los! Escolha um brinquedo! Precisamos de um tambor! Vamos lá! Pinte de azul! Escolha um balão! Estique a membrana! Adicione um cinto! Dog Day está feito! Vamos estragar a festa! O que você está fazendo aqui? Tenho uma surpresa! Pá! 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 O que vocês acham? Vá embora! Tirei! Não atrapalhe o casamento! Oh! Não me sinto muito bem! Peguei! Oba! Querido! Vamos pra casa! Socorro! Nem do gatinho! Bota alguma coisa! Um carrinho velho! Um pouco de magia! Pegue uma ferramenta! Perfeito! O assento está no lugar! Feito! Seu carrinho! Incrível! Ah, valeu! Entra! Vamos dar uma volta! Uau! Vai! Vai! Onde ele foi? Socorro! Ah, ele precisa de ajuda! Chama uma ambulância! Eles chegaram! O que aconteceu? É tudo culpa do Dog Day! Precisamos de um desfibrilador! Lalilo, você pode ajudar? Pegue um apontador de lápis! Anexe um display! Corte um pouco de fio! Coloque por cima! Vamos pegar alguns fones de ouvido emprestados! Anexe a nossa criação! Adicione eletrodos! De pressa! Salve o Catnab! Obrigada! Estou indo ajudar! Isso vai bastar! Ótimo! Obrigada! Vamos! Claro! Não funcionou! Vamos aumentar a potência! Um, dois, três! Vai! Minha heroína! Bem, bem, bem! Interessante! Vamos tentar! Ajuda! Minha missão está cumprida! Tchau! Quer ver um truque de mágica? Não! Eles não querem! Calma aí! Pega esse brinquedo! Tiki! Vamos desmontar a caixa! Limpe a rosta! Desenhe um novo! Polícia da beleza aqui! Sorria, querida! Um pouco de pó! Remova a peruca! Um novo penteado feito de fibra acrílica! Escolha um tecido! Vermelho! Corte uma saia! Vamos experimentar! Uau! Aplique uma impressão! Decore o topo! A Miss Delight está crescida! Você esqueceu de mim! Tantos passeios! Vamos brincar? Vamos lá! Acerte com toda a sua força! Peso insuficiente! Fique quieto! Que tal agora? Bem feito! Conseguimos! Vamos inflar você de volta! É tão divertido juntos! Pena que você é apenas um gato! Ai, se eu fosse humano! Fica aqui, gatinho! Tive uma ideia! Quer se tornar humano? Sim! Tenho o melhor negócio pra você! Se você me dar nove vidas, vai se tornar humano! Uau! Isso é muito bom! Eu aceito! Então vamos começar! Uuuh! 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 Eu tenho vidas de catnap! Trocando por dinheiro! Nós compraremos! Pegue uma boneca! Escolha um visual! Vamos lá! Prepare tintas! Uau! Destaque os olhos! Prenda o cabelo! Adicione orelhas! Faça medições! Recorte o tecido! Nice! Use uma capa! E o rabo! O gatinho se tornou um humano! Vou surpreender a senhorita Delight! Preciso me preparar pra aula! Afaste-se, Dog Day! Uau! Me deixe em paz! Ufa! Ele se foi! Hora de relaxar! O que é isso? É um chiclete! Oh, meu Deus! Meu látima desastrada! Ei, você! O que você quer? Vamos resolver isso com homens! Uma briga de travesseiros! Toma isso! Você toma isso! Você luta como uma garota! De jeito nenhum! Agora eu vou... Eu não vou deixar isso passar! Pegue isso! Uau! Catnap! Você! Quer ir a um encontro? Aham! Yippee! Glalilu, você pode me ajudar a fazer um buquê? Aham! O que você acha dessa cor? Perfeito! Desenhe flores! Cortes! Cole nas hastes! Organize bem! Escolha uma fita! Amarre o buquê! Aqui foi você! Valeu! Oi, querida! Ah, Catnap! Oi! Isso é pra você! Vou pegar algumas guloseimas pra nós! Dois algodões doces, por favor! Aham! É o Dog Day! Peguei você! Ele não vai notar a diferença! Qual sabor você quer? É um manequim! Mas como? Oh, meu Deus! É tudo obra do Dog Day! Eu vou te salvar! Precisamos de um kit de pintura facial! Ok! Pegue papel de espuma! Coloque uma pequena peça! Pinte as paletas! Recorte uma tira! Passa a nés! Insira as ferramentas! Esquema de cores para referência! Oh, tô ali! Um bom negócio! Obrigada! Até mais! Me solta! Você sabe o que é isso? Por que você precisa do kit? Você verá isso muito em breve! Opa! A ferramenta errada! Bem, bem, bem... Vamos começar com isso! Vamos! Oh, não! Ninguém vai te reconhecer! Exatamente o que precisamos! Vamos adicionar algumas cores! Nice! Confira o trabalho! Todos, venham aqui! O que aconteceu? Olha! Ai, o monstro! Isso é apenas o começo! Oh, não! Pobre Deloitte! Lalilu, me ajuda a imprimir um dossiê! Sem problemas! Vamos conectar o equipamento! Começa a imprimir! As fotos do Dog Day estão prontas! Recorte uma pasta! Arquivos secretos! Coloque tudo numa mochila! Obrigada! Entregue a comprometedora! Cat Snack! O que? Olha o que eu tenho! Deixa eu ver! Não pode ser nada sério! Se reconhecem roupas íntimas com estampa de coração? Qual é? Foi só uma piada! Aqui está a minha favorita! Por favor, qualquer coisa a menos isso! Dog Day se transforma numa criança! Você é mau! Quer ver mais? Não! Devolve! Você fica tão fofo! De vestido! Dog Day se transforma num bebê! Isso não é justo! Vamos tirar todas essas coisas de você! Estamos juntos de novo! Vamos pra casa! Lalilu, vamos ter um bebê! É hora de atualizar seu visual! Vamos transformar suas roupas em massinha! Esculpa uma barriguinha de bebê! Que tal experimentar uma saia? Posso usar uma calça em vez disso? Ok! Vou pegar um pouco de tecido! Costure na máquina! Cabe perfeitamente! Alguns babados? Combina muito com você! Obrigada! Hora do check-up! Aham! Não se preocupe! Vamos ver! O que está acontecendo? Doutora, ela vai ficar bem! Meu amor, estou aqui! Não me deixe! Vamos fazer uma tração! O quê? Você vai ter um cachorrinho! Esse não pode ser! O que isso significa? Como isso é possível? Vamos verificar de novo! É um gatinho! Acho que está começando! Respire, meu amor! Rápido! Estou com você! Somos pais agora! Você a viu? Não, não vi! Você é tão lindo! Espere! E o que é isso? Um número de telefone? O que é isso? É só um anúncio! Nada de especial! O quê? Como ele pôde? E aqueles pombinhos! Ele será meu de qualquer maneira! Pegue uma amostra! Escolha uma boneca LOL! Cubra a cabeça! Crie a crina e a cauda! Pinte de branco! Desenhe os detalhes! Cubra a figura com esmalte! Prenda o chifre! Decore com anéis! Baby Crafty Corn tem uma missão importante! A cerimônia começa! Não acredito! Eu estou tão feliz! Eu também! Vocês estão prontos para se tornar marido e mulher? Eu te amo! Eu também te amo! Seus anéis? Se alguém se opuser a este casamento... Eu me oponho! Eles não podem se casar! Quem é essa? Não pode ser! Ele me ama! Aqui está a prova! Por que vocês estão juntos? Tug Day me explica isso! Que escândalo no casamento! Eu consegui! A foto é falsa! Uh-oh! Como isso pode acontecer? Eu já volto! O que a senhora Delette está fazendo? Elaborando um disfarce! Tirando uma foto... Recorte agora a pequena árvore! Reúna um pouco de vegetação! Escolha algumas decorações! Bagas vão servir! Adicione um suporte! O modelo é indistinguível da coisa real! Tá ficando ótimo! Você tem talento! Thanks! Posso me esconder aqui! O casal está relaxando no parque! Que dia maravilhoso! Quem está aí atrás? Uma bolsa? Isso vai ser útil! Vamos? Ok! Olá! Adormeça! Agora você é meu! Tchau! Oh! Cadê meu marido? Ah não! Ele foi sequestrado! Resta apenas o pingente! Vamos escolher um tecido! Escolha um pouco de feltro! Encontre um pouco de arame! Vamos precisar disso! Coloque o estêncil! Recorte as peças! Junte eles! Uma bandana! Proteja as orelhas! Torça a cauda! Já faz um tempo que ninguém limpa aqui! Eu cuido disso! Tantas deias de aronha! Agora vamos varrer! O Dog Day vai gostar! Decore com flores! Nosso ninho aconchegante! Onde estamos? Esta é a nossa casa! Entre! Quer alguma coisa? Meu querido! Me deixe em paz! Preciso animá-lo! Vou dançar pra você! Olha só o que eu posso fazer! Viu? O que você acha? Eu sou o Cat Nap! Sentiu minha falta? Você não vai me enganar! Mas onde está a verdadeira Cat Nap? Vamos pegar os ábacos! Pegue um pedaço! Aplique um pouco de cola quente! Recorte uma caixa! Dobre! Insira papel manteiga! Embale os donuts! Quantos donuts tem na caixa? Um! Do! Três! Quatro! Cinco! Seis! Correto! Seis! Guloseimas pra quem gosta de doces! Com o que você está sonhando, xerife? Yummy! Donuts! Socorro! É uma emergência! Qual é o problema? O meu amado foi sequestrado! Como? Quando? Nesta manhã no parque! E quem fez isso? Espera! Olha! Lá está ela! Uau! Linda! Meu marido precisa ser resgatado! Vamos! Vamos resolver isso! Você é senhorita Delight? Meu querido! Meu amor! Vou abrir! Dog Day! Espera um minuto! Deixe-me passar! Você é muito linda! Vamos fugir rápido! Onde ele está? Eu perdi ele! Talvez alguém ainda melhor esteja chegando! Pegue os palitos! Selecione alguns! Escolha um pouco de tinta! Pinte os lápis! Pegue uma miçanga! Anexe todas as peças! Uma massa feita de lápis é uma ótima arma! Vamos preparar uma surpresa! Uma mesa! Uma cadeira! Vamos acender uma vela! Que romântico! Você vai cantar isso? Uhum! Como está indo à prisão? Eu sou obrigada a prender você! Ei! O amor não é crime! Vamos! É aqui! Pronta? Isso é pra você! Pra mim? Você gosta disso? Claro! Esse amor à primeira vista! Você dança maravilhosamente! Você também! Você aceita se casar comigo? Eu aceito! Parabéns ao casal! Prontos pra chegar? Faça um esboço! Pinte a espera! Equipamentos esportivos! Uma bola pra jogar vôlei! Assim! Sim! Sale sua união com um beijo! Hora de jogar o buquê! Quem será o surtudo? Pesta na praia! Pega! Peguei! De novo! Você se esqueceu de nós? Estou pegando! Pegando! E pra onde foi a bola? Quer se refrescar? Sim! Por favor! Devolve a bola! Deixa a gente jogar! O feriado foi um sucesso! Vamos pegar alguns bebês do LOL! Pinte seus cabelos! Polvilhe com purpurina! Agora o segundo bebê! Decore com brilho! Mude a cor dos olhos! Tonifique as fraldas! Cole os botões! Filhos fofos! Seus pais estão esperando! Olá! Estamos aqui pra ver nossos amigos! Um momento! Vou ligar pra eles! Ah! Ali estão eles! Olá! Oh! Oh! Oh, pequenina! Temos gêmeos! Em breve seremos pais também! Acho que está começando! O quê? Como? Respira, querida! Precisamos de ajuda! Qual é o problema? Ajude ela rápido! Dog Day e CatNap têm filhos maravilhosos! Vamos pegar alguns alfinetes! Esvazie uma pequena caixa! Melhor em rosa! Amasse a argila de polímero! Deforma aos joysticks! Direto pro forno! Leve-os pra fora! Escolha e instale uma pequena peça! Um presente pros papais! Se divertindo? Yeah! Esquerda, esquerda! Agora, vai pra direita! Meninos, vocês podem cuidar das crianças? Aonde vocês vão? Vamos às compras! Bye! Vamos continuar! Estamos quase alcançando! Acelerando! Os bebês precisam de atenção! Oh-oh! Os pequenos estão fugindo! Que bagunça! Quase na linha de chegada! Só mais um pouquinho! O Xbox caiu! Oh, não! Nosso Xbox! Tive uma ideia! O que é isso? Assim! Toca aqui! Agora, nada vai nos interromper! Espero que os meninos estejam conseguindo! Boa sorte nas compras! 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 Boa sorte nas compras!